Puta, tá, Maria vai sair daqui agora. Entendi, entendi, perfeitamente. Olha as árvores, que lindas, que horror. Eu estou correndo para o passeio. Os atrasados. Atrasados do Enem. Minha mãe pegou uma maluca, essa daqui também, ó. Ela chama... Aqui a árvore linda, as casas e a escola. E vou embora. Tchau, mãe. Ah, eu estou esperando a Maria sair daqui para ela logo para o passeio. Uma segunda. Os atrasados. Um, eu vou para ela. Mai, ai, ai, chiqui-taki, chiqui-taki. Chiqui-taki, chiqui-taki, turr. Vai. Tchau, tchau. Obrigado.